Mano, eu nunca mais jogo LOL. Joguei, no caso, LOL. Vamos ver como é que vai ser isso aqui. Alô, é aqui a live da dubladora da Sage? É o Tichinha, gente. É o Tichinha. Tichinha, tá aqui? Acabei de invadir tudo. Aê, Tichinha, beleza? Tudo bom? Como é que vocês estão? Eu tô bem. Eu tô melhor agora que eu descobri minha main no LOL. Tá me enche, né? Eu tô jogando muito bem. Eu tô amando. Não sei o que eu tô fazendo, não sei, mas eu tô amando. Mano, eles estão ao vivo jogando já. Eu não sei quem é que, eu não conheço as vozes. Mas, ó, só pra avisar quem tá aqui, tá a Má Reis, o Marcelo, o Rafa Rossato, a Sage e a Zinke, que eu não sei quem é. E tá também a Bruna Mata, a Flora Paulita, a Lia Silvaçar, a Rebeca Zadra e é isso, acredito eu. Mano, eu tô perdido. São muitas vozes do nosso jogo e eu não tenho a mínima ideia. Cara, eu não sei quais são todos os dubladores que estão aqui. Calma, eu tô tentando chegar. Tô tentando ver, na real. Ah, dubladora do Nunu tá aí. Tô aqui, tô aí. Pera aí. Ah, tá bom. Achei que tinha dubladores. Dubladora do Nunu tá aí. Toda aventura é melhor com um amigo. E com você, eu sei que tenho um parceiro pra vida toda. Toda aventura é melhor com um amigo. E com você, eu sei que eu tenho um parceiro pra vida toda. Ai, que foda, velho. Que foda. Tá, eu preciso de você pra avisar o pessoal da minha live aqui também. Primeiro, quais são os dubladores que estão aqui, porque a galera tá perdida. Inclusive, Jo. É, e fala bastante também sobre o projeto pro pessoal aqui da minha live, por favor. Então, nós temos hoje aqui Bruna Mata, que é a voz da Sena. Flora Paulita, que é a voz da Nico. E ela é a voz original e em inglês. Original em português e em inglês. Lia Mello, que faz a Kiana. Marco Nepomuceno, que faz o Lobo dos Kindred. O Gabriel Noia, pelo visto... Tá voltando? Acho que está aqui também. Tô aqui, tô aqui. Cheguei. Sou eu. Que faz o Sete. Rafael Rossato, que faz o Caim. Rebeca Zadra, que faz a Ovelha dos Kindred. Eu, que faço a Seide. Do Valorant. E o Vitor tá aqui com a gente também ajudando. Ele não dubla no LoL, mas também é dublador de várias outras coisas. E a Nath, maravilhosa, da Hit, que tá aqui com a gente também. Então, fechou. Tá aí. Mais que explicado. Galera, então é isso. Tá, mano. Tá o bonde inteiro. Três meses, mano. Tamo junto. Vamos. Cadê o seu nick? Do LoL, vou abrir meu LoL, que é Noia Alemão. Mano, olha a voz do dublador do Sete, moleque. Meu Deus do céu. Aliás, tipo, eu tenho o meu personagem, mas eu não consigo jogar com ele. Eu preciso conseguir jogar com ele. Ele tem o Sete, mas não consegue jogar de Sete, velho. É, eu te mandei convite. Caralho, olha a voz do Sete, mano. É difícil. Ô, Nath, não chegou. Mas pra quem não souber, o Tichinha participou do LoL também, gente. Eu participei do LoL. Participei. Tive um dia do trabalho de vocês. Uma experiência aí. Mais ou menos. Mais ou menos. Vai, Nath, me corrija. O trabalho do Tichinha foi mais uma narração, como se ele estivesse narrando o CBLOL. Maravilhoso. E trabalho de dublagem. Tanto é que a gente nem usou diretor, porque como era pra ser um negócio, pra parecer esportes mesmo, quem tava, aspas, dirigindo era eu. Eu só tava ali pra falar pra eles. Agora é falar de X. Vocês precisam falar assim. Tava dirigindo e dirigiu muito bem. Pode falar. Não, mas é verdade. A Nath arrasa. Rafael Rosato, galera, que é o bar do The Witcher. Ele é o Caim, tá? Ele é o do lado do Caim. Oi? Da série. Ele faz o Jasker, aquele que canta as músicas. Pode iniciar. Ele faz o cara do Frozen. A Rena e o Maluco. Ele faz um monte de cara pica, velho. O cara é mó foda. Ele faz o... Do Guardiões da Galáxia, da Marvel. Então eu vou de Kindred. O principal personagem. Vai repreendendo, tá, hein? Vai repreendendo. O ator principal. Faz o Star Lord. Esse mapa tá pequeno. O que a gente tem que fazer aqui? Então, esse mapa são duas rotas só. E aí começam a aparecer minigames no meio do caminho que a gente tem que jogar, sabe? Eita. Tipo o quê? Eu nunca joguei isso. Ah, tipo, vira um Battle Royale. Que aí todo mundo se eliminar e quem ficar vivo ganha. Aparece um... Aparece um timo. É um Battle Royale. É, aparece um timo do capeta e a gente tem que matar. E quem matar, quem der o último ataque, ganha ponto. E assim vai. Ai, lá vem a Rebeca. Eu nem habilitei coisa ainda. Ela já tá aqui matando todo mundo. Tô indo errar vocês. Ai, socorro. Socorro. Você é o foco deles, hein? Vem cá, Nico. É verdade. Eu te protejo. Me ajuda. Eu vou pros lados do foco de vocês. Ai, olha eles vindo em mim, ó. Você, tipo, pegou ela no quarto e saiu correndo pra salvar? Esse que fala aí tá aparecendo. Quem que tá falando aí? A gente tá de vermelho. Calma, esse é a Tô. É a Isaura. Vamos junto aqui. Vamos junto. Vamos. Vamos. Ah, Zink. A Zink só quer me matar. Ela é muito cuzona, velho. A gente não tem os bichinhos nos ajudando, cara? Então, onde vocês estão? Vocês estão na selva. Vocês estão fazendo os monstros da selva. Se vocês irem mais pra baixo, aparecem os minions aqui. Ah, tá. Eu encontrei alguma coisa? A gente tá aqui embaixo. Sim, se vocês forem embaixo, vocês recuperam nesse. Esse aqui não é igual o normalzão. E compensa matar esses bichinhos aqui ou não? Compensa, compensa. Mas eles são fortes. Tá, você vai pra outro lado, Thais? Eu vou por aqui, encontrar eles aqui no meio. Cadê o meu coitinho aqui? Ó, eu tô com a cena aqui, ó. Pode ir, cena. Pode ir pra cima desse time aí. Eba. Eu te curo. Toma, trouxa. Toma, trouxa. Agora volta. Mata ele e volta. Boa. Não, 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 não. O que é isso, gente? Esse bicho? Eu não quero ele, não. Não, 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 moço. Desculpa, desculpa, desculpa. Eu tô perdida no mapa, na floresta. Que bicho, né? Eu vou voltar lá e me curar. Meus vericórdia. Apareceu um bicho grandão. Parecia um rinoceronte brabo. É sério, eu não sei o que que era. Foi mal, não, é? Ah, ele nem tá ouvindo mesmo. Ai, eu fiquei perto da torre. Eu empolguei e não vi que eu tava perto da torre. Tá aí dando um rolê na... Senna, tô te batendo, Senna. Ô, caralho, eu tava tentando voltar. Boa. Tudo bem, eu já volto, eu já volto. Eles que me aguardem. É, ó. Cuidado pra vocês não baterem aqui em cima que tem um bicho muito forte, tá? Batem só esses que tão amarelinhos, pequenos aqui, assim. Beleza. Chegando um da casa. Volta, Nico, volta, volta. Tá na torre. Esqueci. A torre da torre. Nossa, eu cheguei e tomei uma ult na sua. Ai, gente, eu odeio a torre, porque aí muita informação na minha cabeça. Eu preciso matar mais meninas. Eu pedido de dinheiro. Boa, Senna. Jogou bem. Eu compro alguma coisa aqui na lojinha? Pode comprar, pode comprar. Você tá fazendo o quê? Sim, você só vai poder usar auto-ataque no mata-mata-urfe, tá? Tá bom, pode deixar. O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? Então, agora, assim, virou um urfe. É um modo onde você pode usar as habilidades toda hora, uma atrás da outra, assim, não tem cooldown. Ah, entendi. Opa, filhas da puta. Podem ficar cacetando o teclado aí. Eu não posso usar nem meu ultimate, Nath. Caralho, não tô entendendo nada. Gente, o que que tá acontecendo? Nós estamos ganhando. Mata, 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 mata. Boa, é isso aí. Boa, triple kill da Tata, nice. Eu não entendi nada, mas eu apertei todos os botões. É isso, fica jogando. Fica jogando que a gente tem... Ah, morri. Ai, misericórdia. Vem cá, Caim. Ai, te curei. Boa, valeu. Ih, tá empatado. 3 e 3. Tia, não vou voltar mais. Caim, tô contigo, Caim. Só vai. Vai, Nanã, não, 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 não. Vai, Caim, vai, Caim. Só vai que ele não deixa você morrer, Caim. O Noya tá com pouco, o Noya tá com pouco. Valeu. Vai, Nanã, não, não, não. Bom, bateu. Faltam um, falta um aqui. Aê, caralho. Falta quem? Falta a minha. A Zinke que só tá andando pra um lado e pro outro, hein? Não, a Zinke já morreu ali, é. E aí, agora? Primeiro quadro aqui da minha vida, cara. O que é isso? A gente ganhou um bônus. Ele ganhou um bônus agora porque ele matou muito. Então ele tá mais forte, ele tem mais dano que todo mundo. Boa! Vale a pena comprar bota? Vale, vale a pena comprar bota. E pra onde que a gente vai? Vai pelas rotas ali, é. Mostrou esse aqui que apareceu. O que é esse Uppalumpa gigante aqui que tá vindo atrás da gente? Eu não sei, mas ele é bonitinho. É o Poro Rei. A gente ganhou ele porque a gente ganhou o jogo. Agora ele vai ajudar a gente a empurrar a chegar na torre dos inimigos. Tá lindo, gente. Eu já tô apaixonada por ele. É, meu bicho aqui. Ah, nóia, beijo. Matei. Ô, Nath, eu posso ultar? Não. Não, tá. Nossa, a gente tá insuportável agora, gente. De boa. Agora sim. Vamos continuar assim, quero estar onoso. Você é uma máquina de cura, Tixinha. Tá bom, beleza. Você é a Sage. Eu sou a Sage. Foi, você sou eu. Você não matará meus aliados. Isso. A gente tem que ir. A gente tem que ir. Tixinha, continua. Eu vi que você tá acertando na torre. Caralho, mano, eu... Os garotos estão nervosos, velho. Não. Mano. A gente tá destruindo. Gente. A gente tá destruindo até a Rebeca chegar aqui. É. Bate aqui, Sêna. Mata, mata a Róssia. Linda. Toma. Calma, calma, Ash. Cuidado, não persegue ele que tem cocô no caminho. Matou. Boa. Boa. Ai, agora eu tô correndo. Tem cocô no caminho. É, ele vai cagando. Ó o Marco ali. Ai, leão. Cuidado a Toi, Caim. A Toi. Ai, Jaira. Ah, não vi. Eu achei que ela atacava o monstrinho também. É, quando você bate em alguém, ela vira prioridade pra você. Ah, entendi. A verdade. A Ta fez agora. Ela bateu e virou prioridade. Ah, a Rebeca chegou. É, aí eu fui tentar matar a Beca. Não tem como. Ai, ele me pegou. Nossa. E agora vai pegar a Flora também. Peraí que a gente tá voltando. Foi a Lia, Bessa. Cadê a nossa rei que deu a ideia? Foi a Lia. O remalho. Olha, foi ali. Acho que a gente tá indo bem, né? A gente tá indo bem, gente. Tá bom, tá bom. Cadê aquele cara? Não, ele tá todo verde. Agora que eu vi esse vídeo. Ah, comprei o Dracar lá. É, eu compro alguma coisa, gente? Eu não tenho nada aqui. Eu tenho uma varinha explosiva só. Não, compra. Termina o cajado do vazio. É muito bom. Procura aí cajado do vazio. Pode bater, tá? Eu tô com você aqui. Pode bater que a gente mata ela. E agora tenta comprar o Rabadon. É o Rabadon. Não, não tem dinheiro. Não tem, então é. Vai guardando pra você comprar aos poucos. Pra onde que vocês foram? Aqui no meio. Vai começar a empurrar o carrinho. O que, meu Deus do céu? O que que é isso? Ó, vai aparecer um carrinho dos dois lados. Ó, o nosso tá aqui no meio, tá vendo? A gente tem que ficar dentro desse círculo pra ele ser empurrado e poder chegar nas estruturas inimigas. Quanto mais pessoas do nosso time, mais rápido ele vai. Opa, entendi. Parece um negócio do fora. Se eu ficar perto de você, eu me recupero? Recupera. Eu fico com você aqui. Eu subo no seu ombro. Mas ele sabe pra gente seguir? Sabe, ele vai sozinho. Ele subiu no meu ombro? Sim. Ele sabe o caminho. Ele tem GPS. É. Aí, agora ele tá chegando pro alto da outra torre. A gente não pode subir em cima do carrinho? Não pode. No do Overwatch dá, né? Nesse aqui não dá. É, no Palo a gente também dá. Ó, chegou todo mundo. Cuidado. Caralho, gente. Eu vi uma, toda vez tinha outra. É bom pra comprar item, gente. Aperta P aí, já vai comprar. Nossa, Flora, jogou muito. Ai, me deu pra tirar pra pôr. Eu não sei o que eu fiz, eu não sei o que eu fiz. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Eu morri, eu morri. Eu queria muito dar nesse momento. Mas eu não sei o que eu fiz. Ah, gente, desculpa. Eu voltei a morrer bastante agora. Corre pra lá, corre pra lá, Caim. Para, mas vai dar certo. Ah, é um carrinho só e ele já vai virando a casaca pro outro lado. Isso. Tirou a casaca? Filha da... Ah, porque o número de pessoas... Caraca, agora quase que eu fui. Se eu sou dubladora da Ash, não, gente. Eu já esqueci de novo quem é que fez. A Márcia Morelli. Márcia Morelli. É, é a Márcia Morelli. Ó, o carrinho tá lá parado. A gente precisa depois ir lá empurrar o carrinho. Ó, tem um time aqui, gente. A Zink, ó. Querem matar ele aqui. Cadê? Tá invisível aqui, ó. Bem aqui, ó. Saiu. Aqui, Senna, ó. Eu saí correndo no carrinho. Aqui, ó. Mata, mata que eu tô com você. A gente mata ele. Boa. Eu matei alguém. Eu tô impossível. Ai, gente, o bicho tá vindo atrás de mim. Ai, ele foi embora. Eu sei que a Zota com os mini aqui, só. Tô indo, tô indo. Vem pra baixo, Thaís. Ô, Rossato, pra onde você tá indo, amado? Pronto, vamos lá embaixo. Olha o carrinho, calha o carrinho. Tô indo pra galera, vamos lá. Nossa, o que tá acontecendo aqui, gente? O que rolou? Não sei. Tá incrível, gente. Vamos, só vamos. O bom desse jogo é que quando você ganha os minigames, você fica muito forte. Caraca, acho que tá maneiro, hein. Bora, 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 bora. Ai, chegou a dar a fia aqui, ó. Quadra kill, vai pro peita. Quadra kill. Vai pro peita kill. Caralho, ô, mano. Eu não consigo isso no Valorant, mas aqui aparentemente rola. Uh! Ai, eu foquei na torre, é isso. Ah, gostei desse joguinho aí. Esse aí não tinha jogado ainda não. Vitória! A gente ganhou! A gente ganhou, gente! A gente ganhou, galera, foi ótimo. Me ajuda aí, pô. Me dá uma aula aí depois. Não, vamos aí. A gente faz essa aula que é isso, eu te ajudo. Foi ótimo. Eu adorei a assessoria, gente. Foi eu também. Pô, mano, pô, preciso dessa assessoria aí também. É verdade. Jogar de kiki não é fácil, não. Ah, eu não preciso dessa assessoria, não. Foi muito boa. Gente, eu vou embora porque eu tenho que fazer jantar. Não, eu vou embora. É, vamos jantar agora. Mas eu quero agradecer muito, muito, muito o pessoal que teve a ideia, que organizou tudo. Sério, vocês foram maravilhosos. E em nome do projeto Alô também, agradecer todo mundo que tá ajudando a gente. O pessoal que topou participar. E é isso, gente. Obrigada. Meu marido tá me xingando já. Tão pedindo que você mandou um oi e alguma frase da pessoa. É, eu mando. Ai, eu vou fazer a bilingue. Nico é Snora. Não, como que é, Nath? Tá, lembrei. Nico é Snora, Sad Tomato. Nico é Tomatinho, Fortuna. Beijos, beijos. Obrigada. Obrigadão. Galera, eu vou sair também. Obrigadão também. Também vou nessa. Tchau, gente. Galera, todos que vão saindo, saiam aos poucos e façam uma despedida. Isso. Ah, por favor. Incrível. Galera, tô indo nessa porque a fome é eterna. E eu tenho que cuidar de várias lombrigas aqui. Muito obrigado por tudo. Beca, nunca um. Sem o outro. Beijo, beijos. Chorei. Chorei. Eu acho esses dois. Chorei e não foi pelos olhos, gente. Só não fez esse negócio. Não. Só pra avisar, tem um analista do CBLOL que faz transmissão que ele tem uma tatuagem dos Kindres gigante, assim, que pega o braço dele inteiro, dos dois, do lobo e da ovelha. O Napon. Ah, o Napon eu sabia. É, gigante. É bem bonito. Beca, escreveram aqui pra você. Toda fagulha alumia novas chamas. Toda fagulha alumia novas chamas. Gente, vou indo lá. Obrigado pelo convite aí pra participar aqui da live com vocês. Adorei. Rossatinho. Muito obrigada por ter vindo e estar convidado pra voltar sempre que quiser. Volto sim, volto sim. Quando fizer é só chamar. Obrigado aí, galera do chat. Me sigam aí na Twitch também, que de vez em quando eu tô abrindo live. É só botar Rafael Rossato Dubi. Rafael Rossato Dubi, o meu canal. Deixa eu pegar aqui. É igual o Instagram, do jeito que tá lá. Rafael com PH. Rossato dois S's e dois T's. Isso. Dubi e dublagem. Vou botar no chat aqui pra galera também. Botar no chat aqui, tá vendo? Ah, galera, segue aí. Ah, eu coloquei aqui no meu. Eu acho que você não pode mandar link, dependendo de onde for. Ah, ok. Não, não mandei link não. Mandei só o nome. Segue nós, segue nós, segue nós. Aí, ó. O Rossato já colocou no chat aí também. Rafael Rossato Dubi. Segue aí, galera. E aí faz a sua despedida, então. Ah, é. Então vamos lá. Beleza, galera. Valeu, beijo. E como diria Caim. Rapaz, não dita a visão do arquiteto, raste. Valeu, gente. Muito foda. Valeu, valeu. 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 Beijo, beijo. Então, de novo, beijo a todos. Obrigada pela presença. Vou comer meu burrito e armado e preparado. Alô. Bonitinho. Tchauzinho. Tchauzinho, que valeu. Beijozinho aqui. Rebeca, antes de sair, só fala alguma coisa na voz da ovelha. Ah, tem alguma diferente? Porque eu sempre falo nunca um sem o outro. Falei essa aí que escreveram, tem... Peraí. Peraí. Peraí, acho que eu tenho... Acho que eu tenho o script dela aqui. Eu tenho as falas aqui, deixa eu carregar ela aqui. Flutue gentilmente para o oblívio, Rebeca. Flutue gentilmente para o oblívio. Aê. Caraca. Aqui falaram também, eu não sei se é da ouvida. A vida é nossa. A vida é nossa para acabar? É, é porque... Um complementa, né? Então, normalmente, deve ser tipo assim, a vida é nossa. Aí o lobo. Bora acabar. Meu lobo é muito bom. Bora acabar. Bora acabar. Muito bom. Valeu, galera. Beijo. Valeu, Rebeca. Valeu, Rebeca. Obrigadão, meninas. Obrigadão, Nath. Valeu, Rebeca. Valeu do mundo. Valeuzão. É, pediram uma frase aqui no meu chat para você. Tipo, te amo, mamis. Te vejo amanhã. Como é que é a frase? Te amo, mamis. Te vejo amanhã. Te amo, mamis. Te vejo amanhã. Ai. É pesadão. Ô, Tixinha, me... Eu vou seguir você lá no Instagram. Você me segue. Vamos trocar uma ideia que você me dá umas aulas. Fechou? Isso aí é muito sério. Rapidinho. Um dia você já vira o melhor site do Brasil. Aí você põe... Ah, não. Você vai ver. Você vai ver. O bicho vai pegar. Confia na aula. Confia. É isso aí. É isso aí. Meu Deus do céu. Boa. Valeu, rapaziada. Obrigado. Valeu, valeu. Prazer. Beijo. 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 Beijo.